A previsão do tempo para esta sexta-feira em Paraguaçu Paulista e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, com bancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo a Agência Climatempo, a temperatura em Paraguaçu Paulista fica entre a mínima de 22 e a máxima de 32 graus, e a umidade relativa do ar fica entre 49 e 93%. A sexta-feira na cidade de Rancharia também deverá ser chuvosa e a temperatura fica entre a mínima de 20 e a máxima de 32 graus, e a umidade relativa do ar fica entre 41 e 83%. E a sexta-feira na cidade de Oscar Bressane fica com a temperatura entre a mínima de 22 e a máxima de 23, e a umidade relativa do ar fica entre 41 e 83%.